Tem uma pessoa que vai ficar muito preocupada com você por esses dias. Vai querer saber o porquê que você não revidou, o porquê que você ficou quieto, se calou, o porquê que você não procurou, o que que tá passando pela sua cabeça. E você nem fez isso intencionalmente, né? Você só deixou seguir. Mas tem uma pessoa que tá muito incomodada com o teu silêncio. E essa pessoa vai te procurar. Num nível até de desespero. Querendo o seu perdão. Querendo uma reconciliação. Tenha muito tato no jeito que você vai falar com essa pessoa. Porque foi tão grave. Essa pessoa te decepcionou tanto. Que ela pode vir até tentar ou tá com isso na cabeça. Ideias suicidas. De suicídio. Então você presta muita atenção nessa palavra que eu vou te falar. se você puder, né? Porque o que essa pessoa fez com você não é qualquer pessoa que suportaria. Então você está no seu direito de se afastar. Mas tome muito cuidado com o que você vai falar. Porque essa pessoa tá muito determinada a te reconquistar. E muito triste com o que fez com você. Então essa pessoa pode até... já está passando pela cabeça dela, né? Essa pessoa pode vir até fazer algo contra si próprio. Porque não está suportando viver sem o seu perdão. viver com o mal que causou em você. Mal sabe essa pessoa que você... Não que você está superou. Mas que algo te tranquiliza. Algo te deixa tranquilo. Algo em você está te deixando tranquilo. Isso é claro que é o Espírito Santo de Deus. Porque você entregou nas mãos de Deus. Porque você é uma pessoa de oração. Porque você entregou pra aquele que pode fazer algo. E Deus tem visitado essa pessoa. E essa pessoa se arrependeu amargamente de todo o mal que te causou. E está tão desesperado. Desesperado. Tão angustiado. Angustiado. Que não sabe o que fazer. Pra que você entre com o seu perdão. Então tome muito cuidado com o que você vai falar pra essa pessoa. Você tem o livre-arbítrio de tomar qualquer decisão. Se você cansou. Se você não quer mais. Se você prefere o silêncio. Se por enquanto você não quer falar. Tudo bem. Mas só tome cuidado com o que você vai falar. Pra não deixar essa pessoa pior ainda do que ela já está. Porque ela está no fundo do poço. Receba essa palavra.